Afinal, o que é o sistema Zero Grid? O sistema Zero Grid é quando temos uma usina conectada em paralelo com a rede da concessionária, porém essa usina não pode mandar potência excedida para a rede, visto que a rede da concessionária não consegue suportar essa potência excedida, podendo causar problemas no sistema de distribuição da concessionária. No primeiro parâmetro temos uma carga de 300 kVA, que no momento está exigindo apenas 75 kVA. A usina irá gerar apenas o suficiente para atender a demanda da carga, não exigindo a rede da concessionária para realizar o complemento da potência. Quando a carga está na demanda máxima, a usina irá gerar o suficiente para atender aquela carga. Neste exemplo, vemos que não necessita da potência da concessionária para implementar toda a potência exigida pela carga. No nosso terceiro exemplo, temos quando a usina está na sua geração máxima e a demanda da carga está em 500 kVA, necessitando da concessionária realizar o suporte para a demanda daquela carga. No nosso outro exemplo, temos quando a usina não está em momento de geração, necessitando da rede da concessionária para realizar a demanda das cargas. Gostou deste conteúdo? Tem dúvidas sobre sistemas fotovoltaicos? Deixe nos comentários. Gostou deste conteúdo? Trabaz! Trabaz!